Mas isso não impede que as pessoas cheguem aqui à Assembleia. Nós já temos aqui um hall lotado. E eu vou conversar agora com o prefeito da cidade de Pratinha, que fica muito próximo da cidade natal de Romeu Zema. É o John Hércules, do PTC, primeiro mandato, não é esse, prefeito? Isso. O senhor veio acompanhar a posse com alguma expectativa? Sim, a expectativa é muito grande. Nós estávamos vivendo esse momento IPA tão importante também para a nossa região, a região do Alto Paranaíba, o Araxá é onde é a cidade do governador eleito, que agora será empoçado, e Pratinha é a cidade vizinha e irmã de Araxá. E com certeza nós vemos com uma expectativa muito grande, nós, prefeito, que estamos sofrendo aí com a falta dos repasses constitucionais, e acreditamos na capacidade administrativa de gerir do governador eleito, que é o Romeu Zema, e com certeza sairemos felizes, porque nós queremos o melhor para o nosso estado de Minas Gerais. Os senhores já tiveram a oportunidade de conversar com o Romeu Zema a respeito? Ele esteve na região durante a campanha, ou até depois de ser eleito? Sim, ele esteve na nossa associação, a Ampra Associação de Prefeitos do Planalto de Araxá, reuniu lá com cerca de 13 prefeitos, e nos garantiu que estará pagando em dia o que é de direito dos municípios. Ele foi muito receptivo, colocou muito bem sua fala para os prefeitos. O orçamento aprovado aqui pela Assembleia prevê um déficit para o ano que vem de R$ 11 bilhões. A expectativa da equipe de transição é que seja até mais, que isso chegue a R$ 30 bilhões. Mesmo assim, o senhor acredita na capacidade do governador de regularizar essa situação, os repasses para a região? Eu acredito sim na capacidade administrativa do futuro governador, e acredito também que ele tem que cumprir a Constituição, porque há estados que estão em situações de calamidade, igual Minas Gerais, Rio de Janeiro e tantos outros, mas que estão efetuando em dia esses pagamentos. Então, nós, prefeitos, acreditamos muito nele, é um homem de bem, um homem de caráter, e com certeza vai pagar os municípios em dias, porque é onde vive o cidadão, as pessoas. De que maneira, prefeito, que esse atraso nos repasses prejudica a administração municipal? Prejudica muito o transporte escolar, o Fundeb. Por exemplo, eu tinha uma reserva financeira que chegou e esgotou, porque eu estava retirando essa reserva para pagar o dinheiro que vinha do Fundeb, e também dinheiro do ICMS. O prefeito está ali muito próximo do cidadão, né? Talvez seja até um dos mais próximos entes de gestores públicos. O senhor acha que eles têm dimensão, essa compreensão do repasse, do atraso, do porquê dessa situação dos municípios atualmente? A população não entende isso. A população cobra dos prefeitos. Não entende que é o governo do estado que está falhando com a gente. Muitíssimo obrigada. Eu vou devolver agora para a Andréia Zagura, e eu vou continuar por aqui, Andréia, acompanhando a chegada dos prefeitos. É com você. É isso aí. A repórter Priscila Cunha está no espaço José Aparecido de Oliveira. É por lá que o novo governador Romeu Zema vai passar, vai ser recebido por vários prefeitos. Marco, os prefeitos realmente estão querendo, com uma expectativa muito grande, que o novo governador resolva principalmente a crise econômica, e coloque em dia os repasses para as prefeituras, que estão, como a gente viu aí com o prefeito de Pratinha, numa situação caótica, né? Nos últimos quatro anos, houve muitos atritos na relação entre o governo estadual e as prefeituras. Os municípios reclamam que a dívida de ICMS, de IPVA e de outros repasses constitucionais, essa dívida teria chegado ao longo do governo Pimentel em cerca de 10 bilhões de reais. Então, reclamam que isso prejudicou muito a prestação de serviços à população nos municípios durante a própria campanha eleitoral, isso acabou se refletindo num forte movimento de prefeitos que eram contrários à reeleição do governador Fernando Pimentel. Então, há uma expectativa dos prefeitos de uma mudança nessa relação, uma mudança de patamar nessa relação, e que os repasses constitucionais que o Estado tem que repassar aos municípios, eles possam ser regularizados em um breve espaço de tempo. Lembrando que isso vai depender, obviamente, das condições em que o governador Romeu Zema irá encontrar o Estado e das soluções que sua equipe econômica irá apresentar. Pois é, a gente vai agora conversar com a repórter Natália Bini, ela tem informações lá do Centro de Atendimento ao Cidadão. Vamos lá, Natália. Bom dia. Então, o Marco Antônio está aí falando sobre esse trabalho que a equipe econômica vai ter pela frente, um trabalho muito duro, e eu vou conversar agora com o integrante da equipe de transição do governador eleito, o Zema, Romeu Zema, que é o Rodrigo Paiva, que foi candidato ao Senado, não foi eleito, mas está aí atuando bastante nessa equipe de transição. Só vai contar para a gente detalhes de como foi esse trabalho. Rodrigo, você atuou com uma equipe de voluntários, né? Como é que foi isso? É isso mesmo. Agradeço a oportunidade de estar falando para a TV Assembleia. Foi a primeira TV a dar espaço ao Partido Novo. Isso é muito bacana, e vale a gente registrar aqui para vocês, que é uma coisa muito bacana, é uma coisa nova. Bom, foi muito bacana. A nossa participação na equipe de transição foi, eu acho, bastante importante, porque nós criamos um corpo de voluntariado. Nós criamos um formulário na internet, onde as pessoas ligadas ao partido podiam se voluntariar para ajudar na primeira etapa, que seria o diagnóstico do Estado. E nós fomos surpreendidos com mais de 2.500 pessoas, dentre eles 99 doutores, uma qualidade enorme. Então, o que nós tivemos que fazer? Para avaliar esse gigante, esse mastodonte, que é o Estado mineiro, nós criamos 80 equipes que ficaram responsáveis, cada equipe mais ou menos por dois órgãos, entidades, autarquias, fundações ou conselhos, para fazer esse diagnóstico, entender um pouquinho o Estado, exatamente para dar ao governador, e nós, na verdade, entregamos, além do governador, a população mineira, um documento que é o Estado em sua mão, que você consegue ver todos esses órgãos do governo, como que eles funcionam, quanto que eles gastam de forma geral, quanto que eles gastam em pessoal. Então, foi um trabalho muito bacana para realmente entender que o Estado precisa realmente ser simplificado, que a gente precisa mudar. E não é à toa que a população elegeu um novo para fazer a gestão desse Estado, fazer um Estado menor, um Estado mais eficiente, que leve realmente saúde, educação e segurança, que é o papel do Estado para a população como um todo. Agora, entre esses mais de 2.500 voluntários, as secretarias foram reduzidas de 21 para 11. haverá espaço para eles, devem estar ansiosos para participar desse governo na prática? Claro, na verdade, eles se candidataram para fazer esse diagnóstico. Obviamente, na primeira etapa, que foi a questão do diagnóstico que nós entregamos, foi feita, ficou muito bacana. E, obviamente, esses nomes nós estamos passando para os secretários que tomaram posse. Eles foram tomar posse agora no final. A gente imaginou que, dentro da transição, ainda daria um tempo da gente avaliar as propostas que muitas dessas pessoas fizeram. Mas nós estamos passando isso para os secretários. Agora, você também terá algum cargo no governo, tendo feito parte dessa equipe de transição? Sim, nós vamos, com certeza, ajudar no governo Zema. A gente está fechando a negociação para poder ajudar. Mas, com certeza, é importante cada um de nós contribuir para que esse novo governo realmente seja um sucesso. É o que a gente acredita e o que a gente vai trabalhar duro para transformar Minas Gerais. Ótimo, Rodrigo. Boa sorte. O desafio é grande pela frente. Zaguri, Marco Antônio, a gente volta com vocês aí no plenário. Obrigada, então, Natália. Bom, agora são 10 para as 9 da manhã. Você que ligou a TV agora vai passar a acompanhar aqui com a gente a posse do novo governador Romeu Zema, direto aqui do plenário da Assembleia Legislativa. A gente quer mostrar para vocês agora como que está a movimentação, a chegada dos convidados. A posse não vai estar só aqui no plenário. O nosso candidato, o novo governador Romeu Zema, também vai estar em outro ponto da Assembleia que daqui a pouco a gente vai mostrar. Agora você vê imagens aí ao vivo do plenário da Assembleia. Os convidados já começam a se posicionar, a sentar. Marcos, tem também muitos familiares que já vieram acompanhar a posse, principalmente familiares do secretário, do novo secretariado do governador Romeu Zema. Nós já percebemos também a presença de alguns deputados estaduais aqui no plenário. O deputado estadual Marília Campos, do PT, já circula aqui no plenário. O deputado eleito Bartô, que é do Partido Novo. Percebemos também a presença de familiares do vice-governador Paulo Branche, que também será empossado nessa manhã. Marco, a gente está mostrando agora imagens do espaço José Aparecido de Oliveira, que fica na parte de trás aqui da Assembleia Legislativa, por onde o governador Romeu Zema vai entrar. A gente tem imagens aí já dos convidados. Está bastante movimentado, né? Infelizmente está um dia chuvoso. O governador entra pela praça da Assembleia e segue, né? Vai ser recebido pelos prefeitos. Depois ele entra, vai ser recebido já por uma comissão de parlamentares, né? Que será formada pelo deputado Lafayette de Andrada, Dalmo Ribeiro e Agostinho Patrus. Nessa entrada de Romeu Zema haverá um detalhe simbólico a pedido do próprio governador eleito, que será empossado, que é a ausência do tapete vermelho nessa entrada. Foi um pedido expresso de Romeu Zema ao cerimonial. Ele quer passar uma ideia de austeridade, que deve ser uma das marcas de sua gestão. E curioso, né? Que pela primeira vez a transmissão do cargo não será feita no Palácio da Liberdade, como é de praxe em outras posses, né? Agora a transmissão de posse vai ser feita aqui no plenário mesmo. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa solenidade para você de casa entender. Agora a gente vai conversar com a repórter Natália Bini, que também tem outras pessoas que a gente vai ouvir aí sobre a posse. Natália. Pois é, Zaguri, a gente já entrevistou aqui muitos deputados eleitos, né? Para esta nova legislatura de 2019 a 2022. E entre os seis deputados mais votados, três são novatos. E eu estou aqui com um deles, que foi o terceiro deputado mais votado da Assembleia, deputado Bruno Engler, do PSL, com 120.252 votos. Deputado, bom dia, seja bem-vindo à Assembleia. Conta para a gente, nesse início de legislatura, quais serão as principais bandeiras do senhor? Bom dia a todos, um feliz ano novo para você, para todo mundo que está nos assistindo. As principais bandeiras, para quem me acompanha já sabe, que é a promoção dos valores conservadores. Eu tenho um alinhamento muito grande com o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Vou buscar aqui em Minas Gerais a aprovação do projeto Escola Sem Partido, que está parado aqui na casa, militarização de escolas problemáticas, porque os colégios da Polícia Militar são exemplo aqui em Minas. A Polícia Militar está de parabéns pela gestão dos colégios Tiradentes. Buscar também, junto ao novo governador, que é um liberal, redução de impostos, porque o contribuinte mineiro não aguenta mais ser onerado de forma abusiva. E essas vão ser as minhas bandeiras. Espero poder ajudar o governador Romeu Zema a fazer um bom governo, porque esse último foi um desastre. Agora, deputado, a gente sabe que a Assembleia aumentou o número de representação de partidos, de 21 para 28. Será preciso muito diálogo. A gente sabe, o senhor representando a direita Minas. O PT foi a legenda que mais fez o número de deputados. São 10 na casa. Será preciso muito diálogo, né? Sim, com certeza. Será preciso muito diálogo para que a gente possa caminhar. Mas eu acho que o recado das urnas foi claro. Minas Gerais está cansada da esquerda. O PT fez a maior bancada porque é um partido muito antigo e muito organizado. Então, assim, conseguiu eleger 10 deputados. Agora, a senhora Dilma Rousseff, que disseram que já estava garantida no Senado, não ganhou. O senhor Fernando Pimentel nem ao segundo turno foi. O Bolsonaro ganhou de forma acachapante aqui em Minas Gerais. O povo mineiro deu o recado. Ele quer mudança e quer mudança à direita. Por isso, elegeu Bolsonaro presidente e Romeu Zema governador. Cabe a nós, representantes do povo, realizar essa mudança em prol do povo mineiro. E não ficar amarrando as reformas que o nosso Estado precisa. Ótimo, Bruno. Muito obrigada pela participação aqui na TV Assembleia. Um bom mandato para você. Zaguri, Marco Antônio, a gente volta com vocês aí no plenário. Pois é, são 5 para as 9 da manhã. Daqui a pouquinho, aqui no plenário da Assembleia, começa a posse do novo governador Romeu Zema. A Assembleia Legislativa, nesta manhã de 1º de janeiro de 2019, está super movimentada. A gente vai voltar agora ao Espaço José Aparecido de Oliveira. Olha, a gente já vê imagens aí dos prefeitos que vão receber o novo governador Romeu Zema. E a repórter Priscila Cunha está lá e tem informações para a gente. Pois, Aguri, eu estou aqui no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira. E a chuva não tem atrapalhado os prefeitos a chegarem, não. Olha só com o que eu vou falar agora. Eu vou falar com o Fabiano Santos Cunha. Ele é prefeito de Araxá. Desculpa, ele é presidente da Câmara Municipal de Araxá. Ele é do PRP, está no 2º mandato. E olha só, ele também é primo do governador eleito, Romeu Zema. Fabiano, até agora a gente conversou com a presidente da Câmara de Andradas. Nós conversamos também com o John, que é prefeito de Pratinha, cidade muito próxima de Araxá. E eles foram, eles concordaram que a principal demanda até agora do governador é a regularização dos repasses para os municípios. Araxá está nessa situação também ou está numa situação um pouco mais confortável que as cidades vizinhas? Olha, primeiro um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui participando deste momento histórico para Minas Gerais. Nós temos certeza absoluta que agora, com a eleição do nosso governador, Romeu Zema, muita coisa haverá de mudar no curso da história de Minas Gerais e, por que não, também do país com essas novas expectativas. Sem dúvida alguma, a principal dificuldade, o grande desafio no momento, é a regularização daquilo que é constitucional aos municípios. Araxá, evidentemente, tem uma condição privilegiada, mas não foge a regra daquilo que os municípios vivem na sua plenitude. E nós sabemos que é o compromisso número um do governador, o repasse em dia daquilo que é direito dos municípios, bem como também, dentro da possibilidade do Estado, o parcelamento dos atrasados. Nós temos uma grande expectativa em cima disso, pois conhecemos a fundo a austeridade, a integridade, sobretudo a competência do novo governador. Como é que Araxá fez para se organizar diante dessa situação econômica do Estado? Olha, Araxá tem uma arrecadação um pouco acima da média, então nós temos uma administração também séria, que governa com responsabilidade, mas nós sabemos que essa situação de calamidade que vive o Estado atinge também a cidade de Araxá, que tem mais de 40 milhões a serem recebidos através de repasse que estão retidos no governo estadual. Portanto, não se foge a regra, como dissemos. É imprescindível que o governo tenha essa responsabilidade daquilo que é direito dos municípios. Nós estamos falando de um Estado continental e nós temos certeza absoluta que, a partir de hoje, isso começa a mudar a partir da nova mentalidade, da nova filosofia e da alta competência do nosso governador. Falando nisso, além da regularização dos repasses, que outra demanda Araxá espera aqui do governador? Olha, nós temos inúmeras demandas a nível estadual, na área de saúde, na área de educação e na área de segurança. Nós temos certeza que essas prioridades serão trabalhadas, levantadas. É preciso ter uma certa paciência por parte da população para que esses problemas sejam enfrentados com planejamento. Mas nós não temos dúvida alguma que com a equipe competente no nível do governador, que ele conseguiu já de imediato montar, nós haveremos passo a passo de colher resultados muito importantes para a história de Minas Gerais. Certo, muitíssimo. Obrigada. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa. Aproveita a cerimônia de posse. Muito obrigado. Obrigada. André Zaguria, com você. Obrigada, então, Priscila. Bom, Fabiano Cunha, que é primo do governador Romeu Zema. E aí a gente aproveita também para falar um pouquinho da trajetória do Romeu Zema. Quem é o novo governador de Minas, Romeu Zema? Ele tem 54 anos, é formado em administração, foi presidente do conselho do Grupo Zema, que esse grupo é um grupo tradicional, tem 95 anos, na venda de eletrodomésticos, combustíveis, ou seja, ele tem uma formação toda empresarial. É, Romeu Zema foi o grande articulador do crescimento desse Grupo Zema. Quando ele assumiu a gestão do grupo, o grupo tinha apenas quatro lojas e passou a ter mais de 400 lojas espalhadas por Minas Gerais. É um grupo que atua em diversos ramos atualmente, desde o comércio de eletrodomésticos e imóveis até a questão de venda de combustíveis. Esse braço do Grupo Zema recentemente foi vendido para uma empresa estrangeira, mas é um grupo que tem negócios ramificados por Minas Gerais e outros estados brasileiros. E isso fez com que o Romeu Zema viesse para essa disputa eleitoral de 2018 com um discurso muito focado em transferir a eficiência da gestão empresarial para a gestão pública. A gente sabe que a gestão, a administração pública tem características específicas, mas Zema tentará, na medida do possível, impor os seus conceitos que utilizou ao longo de sua vida na gestão privada para que o Estado se torne mais eficiente. Essa é a promessa dele. Essa é a grande expectativa, né, Marco? Porque as pessoas que votaram no Zema acreditam que ele vai trazer essa experiência de bem-sucedido no grupo, no grupo empresarial dele, no grupo Zema, também para a administração. Mas ele vai ter muita dificuldade, né, Marco? A gente tem aí, vai pegar o Estado com uma dívida, segundo a Assembleia, de 11 bilhões, mas que a equipe de transição disse que pode passar de 20 bilhões o rombo nas contas do governo do Estado. Quer dizer, o Zema vai ter que cortar um dobrado, né, como diz na gíria popular. Ele já vem sinalizando para um desenho de Estado mais enxuto. As secretarias foram reduzidas de 21 para 11 secretarias. Ele já, inclusive, fez as indicações dos nomes para esses cargos de secretários. Houve fusões de várias secretarias que atuavam separadamente e que passam a ter uma atuação agora conjunta, né, temática conjunta. Esse é um esforço que o Romeu Zema fará. Ele sinaliza também para uma redução drástica de cargos comissionados no Estado. Fala em reduzir, no mínimo, 20%, mas, se possível, até mais do que isso. Então, são medidas de austeridade que o governador tentará adotar para que o Estado vá, aos poucos, reequilibrando sua parte financeira. Pois é, agora a gente vai conversar com a repórter Natália Bini, porque a cerimônia de posse do governador Romeu Zema não vai se dar só aqui no plenário onde eu e o Marco Antônio estamos. Também no espaço José Aparecido de Oliveira, onde ele será recebido por vários prefeitos. E a Natália Bini está lá agora e vai explicar para a gente um pouquinho dessa cerimônia, Natália. Pois é, Zaguri, você e Marco Antônio estão falando sobre essas medidas de austeridade que o governador tem tomado, né, tem anunciado. E ela também pode ser sentida aqui nessa cerimônia de posse, que é uma cerimônia muito mais enxuta do que a última cerimônia de posse do governador Fernando Pimentel. Para você ter uma ideia, por exemplo, a estrutura, o nosso repórter cinematográfico vai mostrar para a gente, tem esse alambrado aqui, que é um alambrado bem menor do que na última cerimônia de posse. E ele está sendo extremamente necessário porque a chuva que cai aqui do lado de fora é impressionante, uma chuva muito forte. E você vê imagens aí também dos dragões da Inconfidência, né, que é uma tradição secular, é anterior à Inconfidência Mineira, quando os primeiros militares chegaram aqui ao Estado em 1719. Hoje ele é formado por cabos e soldados que integram o regimento de cavalaria da Polícia Militar. Bom, vocês também estão ouvindo a banda de música aí do Corpo de Bombeiros da Polícia, que está aqui, mesmo com essa chuva toda, tentando animar o pessoal, os prefeitos que aguardam lá em cima no espaço democrático José Aparecido de Oliveira. E mesmo com chuva, a imprensa tem que trabalhar. Logo que o governador eleito chegar aqui à Assembleia, ele vai passar por este caminho aqui, onde estão os dragões, mas ele é aguardado por a imprensa aqui. Vários veículos, rádios, TVs, internet, estão aqui aguardando. Ele fará um pronunciamento, uma entrevista coletiva. Aqui foi montada essa estrutura, a imprensa aguardando ansiosamente aqui, pela palavra, então, do governador eleito. E a gente volta, então, daqui a pouquinho. Eu queria que vocês comentassem aí no plenário sobre essa cerimônia mais enxuta também. O jornal hoje em dia falou que ela está sendo 70% mais barata do que a cerimônia do último governador. Ficou em torno de 92 mil reais toda essa estrutura. Ah, uma última observação, Marco Antônio Izaguri. Não tem tapete vermelho. O Zema não queria tapete vermelho e nem ia precisar, porque com essa chuva toda, o chão está todo molhado. Realmente um tapete vermelho aqui não ia combinar com esse cenário. A gente volta com vocês aí no plenário, pessoal. Obrigada, Natália. Daqui a pouquinho a gente comenta, então, sobre essa nova forma de governar e de ver as coisas, que é do novo governador Romeu Zema, inclusive fazendo dessa cerimônia aqui, uma cerimônia mais enxuta, menor do que a de anos anteriores. A gente vai agora conversar de novo com a repórter Priscila Cunha, que está no espaço José Aparecido de Oliveira. Ela está conversando com os prefeitos que vieram prestigiar a posse do novo governador Romeu Zema. Priscila, por favor. Isso mesmo, Andréa Zagura e a Natália Bini acabou de comentar. É uma cerimônia de posse que teve com alguns menos gastos, mas isso não diminui a importância dela, principalmente pelas pessoas que vieram. A chuva não atrapalhou o quórum de jeito nenhum. O espaço democrático José Aparecido de Oliveira está lotado de prefeitos que vieram acompanhar a posse do governador eleito e do vice, Fernando Braut. Eu estou aqui agora com o Antônio José Gundim, ele é prefeito da cidade de Pedrinópolis, ele é do PSDB, cidade que fica aqui no alto do Paranaíba. Se o prefeito fala com a gente, existe alguma expectativa do senhor com relação ao governo do Romeu Zema? O que é mais esperado pelos prefeitos? Qual é a principal demanda também da cidade do senhor? Olha, não espera muito o nosso governador, pela forma que ele administra as empresas dele. Ele vai implantar isso no governo do estado e é o jovem na política, com uma forma diferente de governar, é o que a gente espera dele. Ele precisa de muitas melhorias no nosso estado, no nosso país e eu creio que o Zema vai ser o modelo, vai ser um exemplo para todos nós, para os outros governadores de outros estados. Nós esperamos que ele vá trabalhar de forma que valorize mais o trabalhador, o empresário, o empreendedor, os funcionários estaduais, os funcionários de forma geral. Então, é isso que nós esperamos do Zema e que vai recuperar esse estado que está realmente emburacado. Ele precisa de muita coisa ser feita para que ele volte à normalidade e venha mostrar o que é Minas Gerais para o nosso país, para o nosso Brasil. Com relação à cidade de Pedrinópolis, o que é prioritário lá? O que o senhor espera do governador eleito? Olha, nós tivemos uma reunião com o governador agora no dia 26, lá em Araxá, na sede da Ampla. Então, a gente pediu dele algumas coisas. Por exemplo, a duplicação da BR-452, que vem de Uberaba, Araxá, até Nova Serrana, para virar Belo Horizonte. Isso é muito importante para nós, uma das rodovias antigas e que até hoje não foi duplicada. Também a duplicação da BR-452, que parte de Araxá até Uberlândia. Mas a gente espera que ele venha desburocratizar esse estado, que o mais tenha atrapalhado a produção na região, que é muito forte na agricultura e pecuária, é a burocracia que a gente encontra no estado, em vários setores, e principalmente no setor de meio ambiente. As licenças, as liberações para que o produtor possa trabalhar, é muito burocratizada, muito segura. A gente espera que ele vá melhorar isso. Então, são vários aspectos que a gente espera que ele vá melhorar esse estado, o Minas Gerais como um todo, mas a nossa região vem sendo esquecida há muito tempo. Já teve um governador de lá, que foi o Rondon Pacheco, que foi nomeado na época do regime militar, como eles dizem aí, mas eleito mesmo do interior, o primeiro é o Zema, o Romeu Zema, e é do nosso Planalto. Então, nós esperamos que ele vai trabalhar muito nesse estado de Minas Gerais, mas também não vai esquecer nossa região. O senhor tem algum problema com repasse de recursos por parte do governo do estado? Muito forte. Isso acontece com todos os municípios do estado de Minas Gerais. Nós lá, município pequeno, foi muito difícil de caminhar sem esse repasse do estado, que é um valor nosso. Não é bem assim, nem bem um repasse. É um direito que os municípios têm, constitucional, e que não foi respeitado. Então, em termos de ICMS, IPVA, Fundeb e outros recursos, o estado arrecadou e segurou ele aqui na administração estadual. Pedrinópolis deixou de receber quanto do governo do estado? Mais ou menos 3 milhões e 500 mil reais, que para um município pequeno isso vale muito. Pois é, que impacto que isso traz para um município como Pedrinópolis? Olha, a Pedrinópolis vem assim trabalhando de forma que a gente conseguiu pagar as folhas de pagamento dessa terceira salária com outros recursos que a gente arrecadou na região. Está em dia a nossa situação, inclusive com fornecedores. Muitíssimo obrigada. Aproveite aqui a cerimônia de posse. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa. Andréa Zaguri, eu continuo por aqui aguardando a chegada de mais prefeitos. A chuva não atrapalha. Nós já temos aqui o espaço democrático José Aparecido de Oliveira lotado. São pessoas que estão na expectativa do início dos trabalhos. É com você aí no plenário. Obrigada. Então, Priscila, o Marco, a gente viu já a movimentação no espaço José Aparecido de Oliveira. Onde o governador eleito, Romeu Zema, vai ser recebido pelos prefeitos. Vai ser recebido também por uma comissão de parlamentares. E depois será encaminhado aqui ao plenário. A gente quer mostrar um pouquinho das imagens aqui do plenário. Onde a movimentação já está bem maior do que quando a gente começou a transmissão. Agora são 9 horas e 11 minutos. Se você ligou a sua TV agora, aqui na TV Assembleia, a gente está transmitindo ao longo da manhã. E vamos até, provavelmente, o final da manhã transmitindo a posse do novo governador de Minas, Romeu Zema e do vice, Paulo Brant. A gente já vê a movimentação, né, Marco? Familiares, secretários também já estão presentes. Alguns ex-deputados, como, por exemplo, Roberto Brant, que vemos ali na imagem, ex-ministro do governo FHC, que é irmão do vice-governador Paulo Brant, que será empossado nessa cerimônia ao lado do governador Romeu Zema. Pois é, a gente está mostrando, então, as imagens do plenário, mas a posse do governador, como eu já disse, não vai ser só aqui no plenário da Assembleia. Ela se inicia lá no espaço José Aparecido de Oliveira, onde o governador, como a gente já mencionou aqui, vai ser uma cerimônia muito mais enxuta do que em posses anteriores. Lá no espaço José Aparecido de Oliveira, a gente vai para lá agora conversar com a repórter Natália Bini. Ele será recebido pelos prefeitos. depois vai conversar com a imprensa, provavelmente, antes de chegar aqui no plenário, onde se dá a cerimônia de posse. Agora são 9 horas e 12 minutos. A gente vai voltar lá ao espaço José Aparecido de Oliveira com a Natália Bini. Pois é, Zagori, aqui nesse espaço chove muito aqui fora, mas eu estou protegida aqui porque eu estou junto com a banda sinfônica do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. São eles que vão aqui abrilhantar essa posse, essa cerimônia. E eu vou conversar agora com o Tenente Antunes para ele contar algumas curiosidades das músicas selecionadas pelo governador eleito para essa posse. Tenente, bom dia. Vocês conversaram com o cerimonial do governador e o que eles pediram? Antes dessa posse, teve algumas reuniões com o cerimonial e foi deliberado de tocarmos músicas mineiras. Então nós preparamos um repertório para tocarmos aqui em torno de 60 minutos, especialmente com músicas mineiras para o governador e o público presente. Agora a gente está aqui com os integrantes, são quantos? Atualmente nós temos 48 militares, sendo 3 oficiais e 45 praças. E eles fazem concurso específico para a banda, né? Sim, concurso específico já tendo conhecimento de música. Entendi. E aí, então agora o que o senhor separou um trechinho, né? O que eles vão tocar para a gente na TV Semana? Vamos tocar agora um pedaço da música Suíte Mineira. Então vamos lá, Zaguri, Marco Antônio. Eu vou dar um espacinho aqui porque agora os regentes vão mostrar para a gente uma dessas músicas selecionadas pelo governador para a cerimônia de posse. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? É uma das músicas selecionadas pela equipe do governador de cerimonial para apresentação aqui durante a cerimônia de posse. Eu volto com vocês aí no plenário. Muito legal, né? Marco, quer dizer, ele fez questão de colocar músicas mineiras mostrando toda a mineridade dele. O Romeu Zema, que é de Araxá, no Alto Paranaíba, no interior, já trazendo essa nova forma, essa mineridade dele. Eu queria falar com o Marco aqui exatamente sobre, a gente já mostrou que essa cerimônia vai ser uma cerimônia menor, já dando sinais de como que o novo governador vai lidar com o dinheiro público. Inclusive, a gente não pode deixar de falar que ele cancelou a ida dele à posse do presidente Jair Bolsonaro, do PSL. Ele iria à posse e resolveu cancelar porque não haveria voo de carreira para chegar à Brasília a tempo da posse. E não quis usar o avião oficial do governo de Minas, como é de praxe, né? Como é de praxe. Uma mudança mesmo de pensamento, né? De forma de governar. A política também é feita de símbolos e o governador Romeu Zema, ele escolhe alguns símbolos para esse seu começo de gestão e um deles é a questão da austeridade. Dentro disso, por exemplo, dispensa o tapete vermelho na chegada à Assembleia, que faz essa opção também por não ir à posse de Jair Bolsonaro utilizando jatinhos do Estado diante da grave crise financeira em que o Estado se encontra. São medidas mais de caráter simbólico, mas com as quais o governador pretende passar essa ideia de uma gestão austera daqui para frente. Lembrando que já no discurso do governador, no ato de sua diplomação, a cerimônia que foi promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral, Romeu Zema falou que seriam necessários, nesses próximos quatro anos, sacrifícios do conjunto da sociedade mineira e conclamou à sociedade que todos estivessem dispostos a fazer sacrifícios para que o Estado de Minas Gerais volte a ter maior equilíbrio nas contas públicas. É um senhor desafio para o novo governador, Romeu Zema, equilibrar as contas públicas que, segundo a própria Assembleia, fechou o ano com um déficit de R$ 11 bilhões, que pode ser muito maior segundo a equipe de transição do governador. Agora são 9 horas e 17 minutos, a gente vai voltar ao espaço José Aparecido de Oliveira, onde o governador eleito, Romeu Zema, será recebido pelos prefeitos, vai falar com os prefeitos, também vai falar com a imprensa. Eu acho que está chovendo bastante lá fora, a cerimônia ainda não começou. A repórter Priscila Cunha está lá, conversando com alguns convidados. Vamos lá, Priscila. Isso mesmo, Zaguro. E neste momento chove bastante aqui na Assembleia. A gente está um pouco preocupado, sem saber se vai haver algum atraso na chegada do governador até aqui o espaço democrático José Aparecido de Oliveira, que é o primeiro a receber o governador eleito e depois, como vocês já explicaram, ele desce para o plenário onde ocorre a cerimônia de posse. Eu estou aqui agora ao lado do deputado Bosco, do Avante, ele foi reeleito para o terceiro mandato e ele também é do Alto Paranaíba. Deputado, a gente ouviu aqui vários prefeitos, inclusive da região do senhor, e uma das principais demandas das gestões municipais é a regularização dos repasses do governador para os municípios. Como é que o senhor acha que o governador vai tratar isso a partir de agora? Bom, Priscila, primeiramente um bom dia e um feliz ano novo a todos os mineiros, a todas as mineiras que estão nos acompanhando através da TV Assembleia. Estamos iniciando mais um ano, um ano extremamente especial, hoje um dia histórico, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil, onde será impostado também o novo presidente da República. Então a nossa expectativa é muito grande. E hoje também um dia muito especial para Araxá e para o Alto Paranaíba, por estar aqui em Poçando, o governador da nossa região, da nossa querida cidade de Araxá. Nós sabemos que o governador Romeu Zema vai iniciar os seus trabalhos na condução do estado de Minas Gerais, enfrentando aí uma grande dificuldade, um grande desafio, porque Minas Gerais é exemplo de tantos outros estados do país, e isso passa por um momento muito delicado, um momento muito crítico, sobretudo na questão econômica. E haja vista aí a grande dificuldade que os prefeitos estão enfrentando em todos os municípios, em virtude da falta de repasso de determinados recursos. Então nós sabemos que será um grande desafio e, para tanto, nós precisamos de promover um grande pacto a nível de Minas Gerais, entre o governador, a Assembleia Legislativa e também com todos os prefeitos de todos os 853 municípios, visando um projeto que realmente possa tirar Minas Gerais desse momento tão complexo que nós estamos atravessando. Nós sabemos que há uma dívida muito grande para com os municípios, é uma dívida também grande, imensa, com a federação, e que precisa ser estancada, que precisa ser renegociada. Então eu acredito que esse momento é um momento, mais do que nunca, que demanda uma grande união entre todos os poderes. Falando nisso, deputado, o trabalho dos senhores começa no dia 1º de fevereiro, embora o do governador já comece hoje. Já há conversas em andamento com relação a uma possível base de apoio ao governador aqui na Assembleia? Sim, há uma grande preocupação nossa em termos dessa articulação, junto à Assembleia, para que realmente o nosso governador Romeu Zema e toda a sua equipe possa ter a governabilidade necessária, sobretudo com o apoio da maioria da Assembleia Legislativa. Nós sabemos que o partido governador, o partido novo, elegeu três deputados, e nós precisamos fazer com que o governador possa ter aqui um bloco de apoio ao governo, e, enfim, deputados comprometidos em apoiar, em ajudar o governo, sobretudo nesse momento crucial. E nós esperamos que tenhamos aqui um bloco de apoio e outros blocos que serão formados, como já sinalizam na casa, que serão os blocos independentes, que independentemente que eles possam estar somando conosco, somando com o governador Romeu Zema, para que a gente possa fazer com que ele possa desenvolver da melhor forma possível essa nova missão dele frente ao Estado de Minas Gerais. São grandes desafios, já falamos nisso, e a maioria das ações do governo, nós sabemos que necessariamente passarão aqui pela Assembleia, passarão pelo clivo dos deputados. E, para tanto, é preciso que haja uma articulação, que haja uma interação, que haja realmente uma união muito grande entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, enfim, em todos os segmentos, inclusive do empresariado, porque eu acredito que a saída dessa crise em Minas Gerais será, sem dúvida alguma, a gente retirar as amarras do crescimento de Minas Gerais, porque é crescendo, gerando emprego, é que nós vamos realmente atacar essa crise. Muito obrigada, deputado. Zaguri, é com você no plenário. É isso, então. Agora a gente vai direto ao espaço José Aparecido de Oliveira, em outro ponto, que a repórter Priscila Cunha também está no espaço José Aparecido de Oliveira. A gente vai conversar com a repórter Natália Bini sobre a segurança desse evento. Natália. Pois é, Zaguri, você vê aí imagens das viaturas da Polícia Militar no entorno aqui do Palácio da Inconfidência. Toda esta área foi isolada pela polícia para dar segurança aqui à posse do governador. E justamente sobre essa questão da segurança, eu converso agora com o Coronel Anderson, que é o responsável pelo comando do policiamento da capital. Coronel, bom dia. Vocês tomam conta dessa parte externa toda, né? Exatamente. O policiamento é feito em perímetros de segurança. A parte externa é feita através do policiamento, pelo comando do policiamento da capital, com o apoio do comando do policiamento especializado. E a segurança mais aproximada, do perímetro mais aproximado, é feita pelo gabinete militar do governador, também composto por policiais militares e pela polícia legislativa. Agora, mais cedo, a gente viu aqui, Zaguri, Marco Antônio, policiais com cachorros, policiais do BOPE também, andando aqui pela região. Isso tudo é para levantar possibilidades? Como que funciona, Coronel? Para todos os eventos dessa natureza, com a presença de autoridades, tem um protocolo de segurança que é executado por todas as tropas, das forças de segurança. Então, esse é um procedimento normal, né? De cautela em relação à segurança das autoridades que, porventura, venham ao evento. Agora, você disse que não pode, nós não podemos falar em número de policiais, né? Que estão no ambiente, justamente por dar mais segurança? Na verdade, nós temos sigilo das informações por questões de segurança. Então, todo o efetivo é o suficiente para esse tipo de evento, né? A tropa está postada, né? Desde mais cedo, controlando o trânsito, entrada, protocolo de entrada, credenciamento. É o trabalho da Polícia Militar, prestando a segurança para o novo governador que vem assumir o governo do Estado. Ok, Coronel. Muito obrigada pelas informações. Voltamos com vocês aí no plenário. Obrigada, então, Natália. A gente viu aí a questão da segurança, né? A gente tem em Brasília um esquema super poderoso de segurança para a posse do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Minas Gerais, aqui nos arredores da Assembleia, a gente vê que foi montado um esquema de segurança forte também para essa cerimônia. Marco, a gente viu ainda há pouco o deputado Bosco, que foi reeleito, falando sobre essa questão da governabilidade do novo governador Romeu Zema. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O partido do novo governador elegeu três deputados apenas, né? Como é que será essa articulação para que ele consiga também aprovar as medidas necessárias para cumprir tudo o que ele prometeu na campanha, né? O governador Romeu Zema vai encontrar na próxima legislatura uma Assembleia mais pulverizada em termos de forças partidárias. São 28 partidos representados na Casa, ante 21 dessa atual legislatura. Então, a partir de fevereiro, serão 28 partidos. Isso implica em mais negociações no chamado varejo, né? Com diferentes grupos políticos e suas prioridades. Como você bem pontuou, o partido novo do governador Romeu Zema elegeu apenas três parlamentares. Mas, desde a eleição de Romeu Zema, algumas articulações já começaram a ser feitas para que o governador tenha aqui na Assembleia uma base sólida que lhe permita a aprovação de projetos. Essas articulações devem se intensificar naturalmente a partir da data de hoje, com a posse do governador. Lembrando que a próxima legislatura na Assembleia se inicia apenas em 1º de fevereiro, quando os parlamentares eleitos em outubro tomarão posse também aqui no Parlamento. Pois é, vamos voltar então a conversar com a repórter Priscila Cunha, que está no espaço José Aparecido de Oliveira. Vamos lá. Olá, André Zaguri. Eu estou aqui no espaço democrático José Aparecido de Oliveira e eu converso agora com o prefeito de Cristiano Ottoni. É o José Elcio de Resente, ele é do PSD, primeiro mandato. Chegou agora debaixo de chuva, né, prefeito? Com certeza, né, um bom dia a todos, né, da TV Assembleia, obrigado pela entrevista aqui e tal, mas cheguei agora debaixo de chuva para dar aquela força para o Zema, sabe, esperança é muito grande que ele faça um bom governo e a gente está todo esperançoso aqui, todos os prefeitos também, acredito que está falando a mesma língua. E os senhores esperam pelo quê? Espero que ele faça os repassos normalmente para as prefeituras, porque lá na nossa cidade já está devendo mais de 2 milhões, né, do governo anterior, né, a essa dívida. Nos fez muita falta, sabe, esse dinheiro, porque é dinheiro para a saúde, é dinheiro para assistência social, é dinheiro do Fundeb, é dinheiro do ICMS, e isso onerou muito o município. Nós passamos dificuldade, mas graças a Deus conseguimos pagar o décimo terceiro salário, colocamos em dias e passamos o ano devendo muito poucos fornecedores. Como é que vocês conseguiram pagar o décimo terceiro? Através de muita economia, economia, até carro do gabinete, não existe mais, passei para a saúde, ando no meu carro e outras coisas mais, né, foram muitas coisas, hora extra, a gente cortou as horas extras dos funcionários, e assessoria, cortamos todas as assessorias também, e alguns funcionários também tiveram que cortar para poder a gente chegar e pagar o décimo terceiro, honrar com nossos compromissos que o salário é prioridade. E há alguma sinalização do governador eleito de regularizar esses repasses? Sim, ele já manifestou que vai regularizar, mas vai ter que ter um tempo, a gente compreende ele porque a situação dele é difícil, muito difícil, então a gente, no momento, a gente está compreendendo muito ele, todos os prefeitos que a gente conversa, dando aquela força, né, porque a situação dele não é fácil, e ele tem que pegar muito com Deus para resolver os problemas, ajudar a resolver os problemas, com certeza que vai resolver. Tá certo, muitíssimo obrigada, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa, aproveite a cerimônia. Muito obrigado a você. Tchau. Tchau. Andrés Aguri, como você pode ver, a maioria dos prefeitos, aliás, todos os prefeitos que passaram por aqui hoje, reclamaram do mesmo problema, a falta de repasse do governo do Estado para os municípios, o que tem atrapalhado muito a gestão municipal, prejudica a saúde, a transporte, a segurança, e eles vieram na expectativa, enfrentaram chuva pesada para estar aqui hoje, na expectativa de que o governador possa fazer algo a respeito. A presença deles aqui é um gesto de apoio e, ao mesmo tempo, de esperança no novo governo que começa a partir de hoje. É com você aí no plenário. Obrigada, então, Priscila. A gente tem uma informação aí, segundo a Associação Mineira dos Municípios, que a dívida do governo com as prefeituras chega a 11 bilhões de reais. Era normal, então, que a gente esperasse que os prefeitos que vieram hoje à posse do novo governador fizessem questão de estar presente para cobrar aí, para tentar um relacionamento bom com o novo governador, para tentar colocar as contas em dia, né? A relação entre as prefeituras e o governo Pimentel era ruim já há bastante tempo, com os atrasos de repasses que foram citados aí ao longo dessa transmissão por diversos prefeitos que participaram lá com a nossa repórter Priscila Cunha. E essa relação desgastada, ela se refletiu, inclusive, nos últimos momentos do ano legislativo de 2018, quando o governo Pimentel chegou a propor a aprovação na Assembleia de uma espécie de fundo, um fundo extraordinário de Minas Gerais, que vincularia a quitação de restos a pagar que o governo devia às prefeituras ao recebimento futuro de recursos provenientes de compensações de perdas da lei Candir. E houve uma forte mobilização dos prefeitos contra a aprovação desse projeto por entenderem que ele não oferecia garantias concretas às prefeituras de que esses repasses seriam efetuados, já que as compensações de perdas da lei Candir ainda dependem de uma regulamentação do Congresso Nacional. Pois é, eu tenho algumas medidas aqui que o novo governador Romeu Zema já anunciou que a gente pode também comentar um pouquinho, né? Ele já anunciou mudanças na gestão do Estado, reformas, enxugamento da máquina, redução de burocracia, extinção de cargos comissionados, acobar com essa cultura de apropriação de recursos públicos, desestatização, né? Aí está todo mundo falando na questão das privatizações, mas com responsabilidade eu queria tocar um pouquinho nesse ponto, né? Porque a gente tem Semig, Gasmig, que são empresas tradicionais de Minas e que rola um boato de que essas empresas poderiam ser privatizadas pelo novo governador. O que você tem de informações sobre isso? O fato é que se Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal proposto pela União, e essa é a tendência, segundo palavras do próprio futuro secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, né? Que já foi nomeado por Romeu Zema, né? Já foi indicado para o cargo por Romeu Zema. Essa é a tendência de que o Estado faça essa adesão ao regime de recuperação fiscal. Essa adesão, ela pressupõe algumas contrapartidas. E entre essas contrapartidas está a privatização de empresas estatais ou pelo menos a venda de parte de suas ações. O governo de Romeu Zema, sua equipe que articula até o momento as primeiras medidas, ainda não pontuou exatamente quais seriam as empresas a serem vendidas, mas tem colocado que esse é um assunto que será discutido sem tabus. Será feita uma avaliação por parte do governo de ativos do Estado que possam ser negociados e ajudem a aliviar um pouco a questão da crise financeira. A adesão a esse regime de recuperação fiscal pressupõe ainda outras medidas, como, por exemplo, implantação de teto de gastos, uma própria reforma da Previdência em âmbito estadual. São assuntos que certamente serão encaminhados à Assembleia e terão que ser discutidos aqui pelos deputados. É exemplo do que ocorreu no Rio de Janeiro, né? É, porque não basta o governador ter a intenção de promover essas medidas, mas elas precisam, sim, receber o aval do parlamento e, por isso, que ele terá que construir aqui a sua governabilidade. A gente mostrou ainda há pouco umas imagens aqui do Plenar, que já está bastante movimentado para a chegada do governador eleito, Romeu Zema. A gente aguarda a chegada do novo governador. A gente vai voltar ao espaço José Aparecido de Oliveira, onde está a repórter Natália Bini. Vamos lá, Natália. Pois é, Zaguri, você pode ver aí que a chuva não deu trégua e algumas pessoas vieram aqui se manifestar com cartazes, não há demissão, queremos realocação, PPP, não há e não, queremos mais respeito e alguns apoiadores do Partido Novo também aqui com guarda-chuva, capa de chuva, segurando a bandeira aqui do Partido do Governador. A gente está aqui num alambrado feito para a imprensa, que aguarda uma coletiva. O nosso repórter cinematográfico vai mostrar que a imprensa toda é posicionada aguardando a coletiva do governador, que deve chegar em instantes aqui. E sobre essas faixas, vocês falaram tanto da redução e enxugamento da máquina, que são essas propostas do governador, ele fala muito sobre reduzir os cargos comissionados. E aí no Estado, a gente tem, de acordo com o levantamento, cerca de 13,6 mil cargos comissionados, mais de 70% são servidores concursados, apenas 1%, cerca de 4 mil, que são servidores não concursados. Então, uma das medidas de austeridade prometidas pelo governador eleito, Romeu Zema, é justamente começar a cortar esses cargos comissionados para se enquadrar na lei de responsabilidade fiscal e tentar, com isso, ingressar nesse sistema de recuperação fiscal, como fez o Rio de Janeiro. Minas Gerais também deve fazer, como já prometido pelo Zema. Voltamos aí para o plenário. Obrigada, então, Natália. Bom, agora são 9 horas e 35 minutos. A gente está na expectativa da chegada do novo governador Romeu Zema. O plenário já está praticamente todo tomado. As pessoas estão aguardando aí a cerimônia. E só para você de casa entender, depois que o governador chegar, né, Marco, vamos explicar um pouquinho. Vai ser aberta, instalada uma sessão extraordinária aqui no plenário da Assembleia, será composta a mesa e depois será designada uma comissão que será composta por três parlamentares que vão receber o governador eleito, Romeu Zema, que será composta essa comissão pelo deputado Lafayette de Andrada, que é primeiro vice-presidente da Assembleia, Dalmo Ribeiro, segundo vice-presidente, e o deputado Agostinho Patrus Filho, que é líder do bloco Compromisso com Minas. E eu quero falar um pouquinho do papel do Agostinho Patrus, que está cotado como ser o presidente, o novo presidente da Assembleia de Minas. Rapidinho, Marco, é possível que isso se comprove, dada a boa relação dele com o Zema? O deputado Agostinho Patrus Filho, do PV, ele foi o primeiro parlamentar veterano da Assembleia a apoiar Romeu Zema, ainda ao longo da campanha para o governo do Estado, já logo no início do segundo turno, o PV, partido de Agostinho Patrus, presidido por ele, declarou apoio a Zema, e desde então o deputado Agostinho Patrus passou a ser um interlocutor de Romeu Zema com as forças políticas da Assembleia. Nessa condição, ele colocou uma pré-candidatura à presidência da Casa e tem se articulado com diversos partidos. Já teve manifestações de apoio públicas de várias legendas, inclusive das maiores bancadas que estarão representadas na Assembleia, como o PSL, o MDB, o PSDB, o próprio PT, que deve fazer oposição às Zema, mas que já sinalizou que apoiará a eleição de Agostinho Patrus. Então, há uma tendência de que realmente isso se confirme, mas lembrando que há outras candidaturas que podem ser colocadas e que seriam legítimas, são postulações normais dentro da dinâmica do Parlamento, mas o deputado Agostinho Patrus Filho é, de fato, o favorito a ser o próximo presidente da Assembleia e é, nesse momento, um articulador importante. A gente vê agora a abertura da sessão extraordinária, a instalação da sessão extraordinária, que vai dar posse ao novo governador Romeu Zema. Declaração de instalação da primeira sessão legislativa extraordinária da 18ª legislatura. Declaro instalada a primeira sessão legislativa extraordinária da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Destina-se esta reunião solene ao compromisso e à posse do senhor Romeu Zema Neto no cargo de governador do Estado de Minas Gerais e do senhor Paulo Eduardo Rocha Branche no cargo de vice-governador do Estado de Minas Gerais. Sob a presidência do deputado Adal Clever Lopes, convidamos a tomar assento à mesa os excelentíssimos senhores presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais no período de 2015 e 2018, Fernando da Mata Pimentel. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Férgio Moré. Nós vimos há pouco a chegada do governador Fernando Pimentel ao plenário, ex-governador, que encerrou seu mandato na data de ontem, à frente do Estado de Minas Gerais. Houve uma expectativa em torno do comparecimento dele a essa cerimônia e o comparecimento se confirma. Ele fará aqui a transmissão do cargo ao governador Romeu Zema. A gente quer só falar que, desta vez, diferentemente de anos anteriores, a transmissão do cargo será feita aqui na própria Assembleia e não no Palácio da Liberdade. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Belo Horizonte, em exercício, Paulo Lamarck. excelentíssimo senhor comandante da 4ª Região Militar do Exército, General de Divisão, Henrique Martins, no Lasco Sobrinho. Excelentíssima senhora, presidente eleita da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Nelly Aquino. Excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Couto Terrão. Excelentíssimo senhor, terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago. Podem tomar assento, por gentileza. Podem tomar assento, por gentileza. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor e deputados Lafayette de Andrada, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Dalmo Ribeiro Silva, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Inácio Franco, terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus Filho, líder do bloco Compromisso com Minas Gerais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Gil Pereira, e pela excelentíssima senhora deputada Celise Laviola, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para receber e conduzir até o plenário o governador eleito, o senhor Romeu Zema Neto, e o vice-governador eleito, o senhor Paulo Eduardo Rocha Branche. A presidência interrompe os trabalhos por 15 minutos para aguardar a chegada do governador e do vice-governador eleitos. A partir deste momento, a TV Assembleia passa a transmitir a chegada do governador, e do vice-governador eleitos ao espaço democrático José Aparecido de Oliveira. Vamos acompanhar. Pois é, então foi instalada essa sessão extraordinária, né, Marco? É composta a comissão formada pelos deputados que vão receber o governador eleito, Romeu Zema. A gente vai repetir aqui o nome dos parlamentares que fazem parte dessa comissão. É o deputado Lafayette de Andrada, primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Dalmo Ribeiro, segundo vice-presidente, deputado Inácio Franco, terceiro vice-presidente. A gente está mostrando aí para você as imagens já da chegada do governador eleito, Romeu Zema, chove nesse momento aqui na capital mineira. A designação dessa comissão de deputados para receber o governador Romeu Zema, ela é uma previsão regimental da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e o governador e o vice-governador de Estado, assim que forem conduzidos até o plenário, eles tomarão assento ao lado do presidente da Assembleia. Ok, nesse momento a expectativa é grande, a gente tem imagens aí do espaço José Aparecido de Oliveira por onde vai passar o governador eleito, Romeu Zema. Nesse momento chove, a gente vê, foram montados todos aí, toda uma estrutura para que ele passasse para ser recebido pelos prefeitos e por essa comissão. Nesse momento aqui no plenário, a sessão extraordinária está interrompida por alguns momentos até a chegada do governador. Parece, Marco, que ele já está chegando, pelo menos está tudo posicionado lá. A gente tem já em posição os dragões da inconfidência, que são os militares que vão fazer a entrada do governador eleito. A gente está aguardando, todo mundo aguardando nesse momento. Observamos também a presença de repórteres da imprensa aguardando o governador Romeu Zema, há uma expectativa de que ele fale rapidamente com os jornalistas na sua chegada. Pois é, ele entra então pela praça, conversa um pouco com a imprensa, a gente não sabe quanto tempo que demora essa conversa, né? Dependendo das perguntas dos nossos colegas. Ele passa então pelos dragões da inconfidência, que são policiais militares que trabalham no policiamento montado. Dragão é uma referência, é uma curiosidade, é uma referência ao policial militar que atua tanto montado quanto a pé. Os dragões da inconfidência são anteriores à inconfidência mineira e são usados hoje na capital em casos de manifestações, onde há grande número de pessoas. A gente continua aí mostrando para você as imagens do espaço José Aparecido de Oliveira, um pouco da praça da Assembleia Legislativa, por onde vai chegar o governador Romeu Zema. São nove horas e quarenta e sete minutos. Assim que forem recebidos pela comitiva de deputados que foi designada pelo presidente da Assembleia, Adal Clever Lopes, o governador Romeu Zema e seu vice, Paulo Brant, passarão por prefeitos, vice-prefeitos e presidentes de câmaras municipais que se colocam no espaço democrático José Aparecido de Oliveira. Já vemos agora aí a comissão de deputados se encaminhando para receber o governador e o vice. A gente tem também o deputado Bosco ali na composição, Gil Pereira, deputada Celise Laviola. Enfim, são deputados designados, é uma comissão designada pelo presidente da Assembleia, deputada Adal Clever Lopes, para recepcionar o novo governador eleito. É a cerimônia de posse que você acompanha aqui pela TV Assembleia. Cuidado, pessoal, que está na direção de imagem. Pode. Pois é, Zaguri, eu continuo aqui no espaço democrático José Aparecido. Zaguri, Marco Antônio, eu estou aqui debaixo de chuva, aqui na Praça da Assembleia. A chuva deu uma diminuída e é justamente por este caminho que vai passar o carro que vai trazer o governador eleito, Romeu Zema. E você pode ver que existem algumas pessoas que saíram de casa para vir aqui acompanhar a posse do governador, alguns apoiadores, algumas pessoas para manifestar, vieram com sombrinha, guarda-chuva. Tem uma senhora ali. Vamos chegar aqui, Carlos, para entrevistar o pessoal que saiu de casa nesta manhã de 1º de janeiro para... Bom dia! A senhora veio aqui por quê, minha senhora? Ué, festejar a chegada do nosso novo governador. Com muita honra, com muita fé, com muita esperança, com muito otimismo. Muito otimismo. E a senhora saiu de casa, está aqui na sombrinha, toda molhada, com o pé molhado. Está de joia, mas é com orgulho, com prazer. Então, senhora, o que a senhora espera para esses 4 anos de governo? Esperamos melhoras, coisas boas, que Deus abençoe ele muito, a família, a esposa e todos os que estão ao redor dele, comandando, administrando, né? Ótimo! Tomara que ele escute isto, né? Muito obrigada. Como é que é o nome todo da senhora? É Selma. Dona Selma, muito obrigada, dona Selma. Como vocês podem ver, obrigada para a senhora também. Há muitos policiais militares que passam aqui ao lado, esquadrão antibomba, o pessoal do BOP, a polícia legislativa. A polícia militar, ela guarda aqui do lado de fora, e lá dentro é um regimento especial, e também a polícia legislativa do parlamento mineiro. Então, todos estão aqui a postos, aguardando o momento em que Zema vai chegar pelo carro, vai parar aqui neste espaço, e onde a imprensa o aguarda para uma coletiva daqui. Ele fala com a imprensa, deve ser um pronunciamento rápido, porque a cerimônia já está atrasada, e aí, na sequência, ele passa pelos dragões da Inconfidência, que estão posicionados ali, enfileirados, uma tradição secular aí da guarda da Polícia Militar de Minas Gerais, passa pelos prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores, e segue, então, para o plenário, onde vocês estão. Zaguri, Marco Antônio é com vocês. Obrigada, então, Natália. Bom, a expectativa é grande aqui, o plenário já está praticamente todo tomado, né, Marco? A gente tem, ouvimos aí a população, do mesmo modo que os prefeitos e os políticos estão nessa expectativa, a população também está aguardando, quando essa senhorinha veio até, assim, debaixo de chuva para assistir aqui a entrada do governador Romeu Zema, que vai vir de carro, né, por causa da chuva, ele vai se dirigir ali no espaço José Aparecido de Oliveira, onde é aguardado. Tem chovido bastante na capital mineira nos últimos dias, isso certamente criou alguns embaraços à cerimônia, mas a situação está sendo contornada, muitos populares também marcaram presença, e prefeitos, lideranças municipais de diversas regiões do Estado, também estão presentes aqui para acompanhar a cerimônia de posse do governador Romeu Zema, de seu vice, Paulo Branche. Agora são 9 horas e 52 minutos, a gente vê, então, imagens aí da Praça da Assembleia e do espaço José Aparecido de Oliveira, por onde vai chegar o, então, governador, o governador eleito, desculpa, Romeu Zema. Está chovendo agora, pouco, né, já choveu mais cedo, choveu bastante, agora a chuva parece que melhorou um pouquinho, a gente tem a imprensa toda também posicionada, a gente tem ali os dragões da inconfidência, perfilados já praticamente, que eles vão receber o governador eleito quando ele chegar à Assembleia de Minas. Foi montado um púlpito ali com os microfones dos diversos veículos de imprensa, onde o governador Romeu Zema deve fazer uma rápida declaração aos jornalistas na sua chegada. Então, ele entra pela praça, conversa um pouco com a imprensa, passa pelos dragões da inconfidência, é recebido pela comissão, que já foi designada aqui no plenário, vocês acompanharam. Novamente temos imagens dos deputados da comissão já posicionados à espera da chegada do governador Romeu Zema. São eles, Lafayette de Andrada, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia, o deputado Dalmo Ribeiro, o segundo vice-presidente, o deputado Inácio Franco, o terceiro vice-presidente, o deputado Gil Pereira, a deputada Celise Laviola, e o deputado Agostinho Patrus, que é líder do bloco Compromisso com Minas. Essa foi a comissão formada, designada pelo presidente Dal Clever Lopes para receber o governador eleito Romeu Zema. É uma tradição, é o que se faz sempre nessa sessão. Presente também nessa comitiva de deputados, o deputado estadual Bosco, que é de Araxá, cidade natal de Romeu Zema. Alamarco, o carro onde está o governador eleito Romeu Zema acaba de se aproximar da Assembleia, está vindo de carro exatamente por causa da chuva, ele vai se aproximar ali onde está montada já praticamente a recepção para ele. Carro com as bandeiras de Minas Gerais e do Brasil. Então vamos acompanhar a chegada do governador eleito Romeu Zema. Romeu Zema tem 54 anos, é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, foi presidente do conselho do grupo Zema, que tem 95 anos esse grupo, um grupo tradicional em Minas Gerais, na venda de eletrodomésticos e combustíveis. Romeu Zema tem um discurso liberal, é contra a troca de favores, negociações, cargos, e também defende uma menor intervenção do Estado na economia. Chega a Assembleia neste momento, então, o governador Romeu Zema. A gente tem imagens, então, da chegada do governador Romeu Zema, está sendo recebido no espaço José Aparecido de Oliveira e vai se dirigir, primeiramente, à fala com a imprensa. Ao seu lado está o vice-governador Paulo Brant. Paulo Brant é engenheiro civil, economista, especialista em estratégia empresarial e professor. Bom dia a todos. Bom dia. Está tudo bem aí? Podemos começar? Bom, daqui a alguns minutos, eu e o meu grande amigo aqui, Paulo Brant, seremos encossados como governador e vice de Minas Gerais. cargo que iremos exercer até 2022. Aceitamos esse desafio junto ao Partido Novo, porque não dava mais para ver nosso Estado na situação em que está e não fazer nada para melhorá-lo. Eu e o Paulo aceitamos o desafio e agora temos que abrir a caixa preta das finanças do Estado. Arrumar a casa, renegociar a dívida com o governo federal para colocarmos as contas em dia. Atrair investimentos, o Estado ficou parado esses anos, pagar o salário do funcionalismo sem atraso, fazer os repasses para as prefeituras, criar empregos, cuidar da educação, da segurança e da saúde. Nós, mais do que qualquer outro governo, na história de Minas, vamos cortar mordomias, luxos, desperdícios, que são o mau uso do dinheiro público. Vamos acabar com o cabide de empregos, e cargos por indicação política. É extremamente necessário enxugar a máquina. É preciso oferecer mecanismos e condições para que o servidor público consiga exercer a sua função com excelência no que diz respeito ao atendimento à população. Vamos tomar as medidas necessárias para recuperar Minas. Todos nós, sem exceção, teremos de fazer sacrifícios, pois o Estado está, literalmente, falido. E a partir de agora, precisamos de união, todos nós, os 22 milhões de mineiros. precisamos de um pacto por Minas Gerais de cooperação e união de todas as classes, todos os poderes, todos os cidadãos e cidadãs, sem distinção. Espero poder contar com a imprensa, que tem um papel fundamental nesse processo de transparência que vamos implementar em Minas Gerais. É preciso que todos colaborem para voltarmos a respirar. Esse projeto de recuperação não é só meu, nem só do Partido Novo. É um projeto de toda Minas Gerais. contamos com cada um de vocês. Muito obrigado. Bom, a gente viu agora o pronunciamento do governador eleito, Romeu Zema, falou aí as medidas que ele pretende tomar, né, Marco? Arrumar casa, renegociar a dívida de Minas com o governo federal, tentar atualizar os repasses das prefeituras, criação de empregos e, principalmente, fazer um governo de transparência, né? São prioridades que o governador Romeu Zema coloca novamente nesse pronunciamento, que ele já vinha se manifestando publicamente. A principal preocupação é mesmo com a situação financeira do Estado, a questão de renegociar a dívida com o governo federal, regularizar o repasse para as prefeituras, colocar em dia o salário do funcionalismo, lembrando que vários setores do funcionalismo recebem parceladamente há muitos anos. Há dois anos. Pois é, Marco, a gente vê agora, então, o governador eleito, Romeu Zema, perfilando em frente, ali, aos dragões da inconfidência. Esses dragões são policiais militares que trabalham no policiamento montado e a tradição é que o governador eleito passe por eles, eles perfilados ali no espaço José Aparecido de Oliveira. Agora, então, o governador eleito, Romeu Zema, se dirige a onde estão os prefeitos, né? Que vieram receber, prefeitos e presidentes de câmaras municipais, aí tentando uma aproximação, né? Já com o governador eleito. Ele sobe as escadas, se aproximando do espaço José Aparecido de Oliveira, depois de passar pelos dragões da inconfidência. O governador Romeu Zema e seu vice Paulo Brant serão recebidos, nesse momento, aos sublinhos escadas, pela comitiva de deputados estaduais que foi designada pelo presidente da Assembleia, da Oclever Lopes. Ele já cumprimentou o deputado Agostinho Patrus, que é líder do Bloco Compromisso com Minas, está sendo recebido, então, também pelos prefeitos e por essa comissão designada aqui pelo presidente Adal Clever Lopes. Deputado Inácio Franco, deputado Bosco e Romeu Zema agora passam a caminhar pelo espaço democrático José Aparecido de Oliveira, acenando para lideranças municipais presentes à cerimônia. Vários prefeitos vieram prestigiar a posse do governador eleito, Romeu Zema, também numa expectativa grande de que o governador coloque em dia as contas públicas das prefeituras que, segundo a Associação Mineira de Municípios, a dívida do Estado com as prefeituras de Minas chega a 11 bilhões de reais. ... ... ... ... Nesse momento, ele cumprimenta, então, os prefeitos que vieram prestigiar e segue aí em direção ao plenário da Assembleia onde nós estamos, né, Marco? Romeu Zema se aproxima, nesse momento, do Salão Nobre da Assembleia, onde ele irá passar no caminho rumo ao plenário da casa. Só para você entender aí de casa, você tem imagens aí do espaço José Aparecido de Oliveira, o Salão Nobre, onde o governador eleito entrou. Agora fica na parte de trás, na última porta. Lá da frente, você que está acompanhando as imagens pela TV Assembleia, de lá ele passa por dentro, né, a gente não vai ter acesso a essas imagens, ele faz um caminho por dentro para chegar até aqui no plenário, onde a expectativa é grande. da chegada dele. Agora você tem imagens aí do plenário da Assembleia onde nós estamos, eu e Marco Antônio Soalheiro, a expectativa é grande, né. Aqui já estão a cúpula de aço dos cadetes da Polícia Militar, já perfilados. Os cadetes são o primeiro passo da carreira oficial, uniforme originário do Regimento Regular da Capalaria, destaca-se pelo som de azul, o tom de azul, botões dourados e representa a autoestima dos cadetes. Então, essa cúpula de aço está aqui no corredor principal e o governador eleito, o Romeu Zema, vai passar por eles agora. Já há pouco, a gente tem um pouquinho de imagens, então, desse caminho que ele está fazendo aqui por dentro da Assembleia. O governador Romeu Zema e seu vice Paulo Branche agora já se aproximam do plenário da Assembleia, vão se dirigindo pelos corredores da casa até a entrada do plenário. É, os dois estão praticamente aqui na porta, né. Daqui a pouco a gente mostra a entrada aqui no plenário, onde ele vai passar pela cúpula de aço de cadetes da Polícia Militar. Agora, reabertos os trabalhos. O governador eleito, o senhor Romeu Zema Neto, e o vice-governador eleito, o senhor Paulo Eduardo Rocha Branche, serão recebidos neste plenário por uma ala de cadetes da Polícia Militar de Minas Gerais. Essa ala utiliza o uniforme tradicional azul, originário do Regimento Regular de Cavalaria, em demonstração de respeito e estima de toda a corporação. Os cadetes formam uma cúpula de aço empunhando o Spadim Tiradentes, que simboliza a honra e a dignidade do cadete da Polícia Militar de Minas Gerais. Neste momento, recebemos de pé o governador eleito, o senhor Romeu Zema Neto, e o vice-governador eleito, o senhor Paulo Eduardo Rocha Branche. Obrigado. 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 Ouviram do Ipiranga as margens placidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio vivido De amor e de esperança Terra desce Se em teu formoso céu Risonho e límpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido Colosso Se o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz E o céu profundo Fulguras, ó Brasil Florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais garrida Teus risonhos Lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Idola cada Salve, salve Brasil De amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas Estrelado E digo verde louro Dessa flâmula Paz no futuro e glória No passado Mas cegues Da justiça Clava forte Verás Que um filho teu Não foge A luta Nem teme Quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras Mil És tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada Brasil Pode ocupar seus lugares A mesa recebe neste instante A declaração de bens Do governador eleito Sr. Romeu Zemaneto E do vice-governador eleito Sr. Paulo Eduardo Rocha Branche As quais São passadas As mãos Do excelentíssimo senhor Deputado Arlen Santiago Terceiro secretário Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Neste momento O governador eleito Sr. Romeu Zemaneto Prestará o compromisso Constitucional Bom dia primeiro a todos Prometo Prometo manter Defender E cumprir a constituição Da república E do estado Observar As leis Promover o bem geral Do povo mineiro E sustentar A integridade E a autonomia De Minas Gerais O excelentíssimo senhor Deputado Arlen Santiago Terceiro secretário Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Procederá A leitura Do termo De posse Do senhor Romeu Zemaneto No cargo De governador Do estado De Minas Gerais Excelentíssimo senhor Presidente Adão Cleber Lopes Termo de posse Do excelentíssimo senhor Romeu Zemaneto No cargo de governador Do estado De Minas Gerais Em primeiro de janeiro De 2019 Perante a Assembleia Legislativa Do estado De Minas Gerais No palácio Da Inconfidência Em reunião solene Sob a presidência Do deputado Adão Cleber Lopes Compareceu O excelentíssimo senhor Romeu Zemaneto Eleito para o período De primeiro de janeiro De 2019 A primeiro de janeiro De 2023 E diplomado Pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral O qual Depois de prestar O compromisso Constitucional Tomou posse No cargo Do governador Do estado De Minas Gerais E para constar Lavrou-se Esse termo Que vai assinado Pelo empossado E pela mesa Da Assembleia Legislativa Plenário Presidente Juscelino Kubitschek Em Belo Horizonte Em primeiro de janeiro De 2019 Termo de posse Do excelentíssimo senhor Convidamos O senhor Romeu Zemaneto A assinar O termo de posse Do excelentíssimo senhor Do excelentíssimo senhor Neste momento O vice-governador eleito Senhor Paulo Eduardo Rocha Branche Prestará o compromisso Constitucional Prometo manter Defender E cumprir A constituição Da república E a do estado Observar as leis Promover o bem geral Do povo mineiro E sustentar a integridade E autonomia De Minas Gerais O excelentíssimo senhor Deputado Arlen Santiago Terceiro secretário Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Procederá a leitura Do termo de posse Do senhor Paulo Eduardo Rocha Branche No cargo de vice-governador Do estado de Minas Gerais Termo de posse Do excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Branche No cargo de vice-governador Do estado de Minas Gerais Em 1º de janeiro de 2019 Perente A Assembleia Legislativa Do estado de Minas Gerais No palácio da Inconfidência Em reunião solene Sob a presidência Do deputado Adal Clever Lopes Compareceu o excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Branche Eleito para o período De 1º de janeiro de 2019 A 1º de janeiro de 2023 O qual Depois de prestar O compromisso Constitucional Tomou posse No cargo de vice-governador Do estado de Minas Gerais E para constar Lavrou-se esse termo Que vai assinado Pelo empossado E pela mesa Da Assembleia Legislativa Plenário Presidente Juscelino Kubitschek Em Belo Horizonte Em 1º de janeiro De 2019 Convidamos O senhor Paulo Eduardo Rocha Branche A assinar O termo de posse A assinado A assinado Aplausos Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declaro empossado no cargo de governador do Estado de Minas Gerais, o excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto, e no cargo de vice-governador do Estado de Minas Gerais, o excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Brant. Neste momento, a presidência passa as mãos do excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto, governador do Estado de Minas Gerais, a Constituição Federal e a Constituição Estadual como contribuição do poder legislativo ao governo que ora se inicia. Ato contínuo, a presidência passa agora as mãos do excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Rocha Brant, vice-governador do Estado de Minas Gerais, a Constituição Federal e a Constituição Estadual como contribuição do poder legislativo ao governo que ora se inicia. Neste momento, será realizada a transmissão do cargo de governador do Estado de Minas Gerais, o excelentíssimo senhor governador Fernando da Mata Pimentel, entregará ao excelentíssimo senhor governador Romeu Zema Neto, o grande colar da inconfidência, símbolo da condição de chefe do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Solicitamos que se posicione no local indicado pelo cerimonial. Com a palavra para seu pronunciamento, o excelentíssimo senhor Romeu Zema Neto, governador do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos mais uma vez, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brante, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Belo Horizonte em exercício, Paulo Lamarck, excelentíssimo senhor comandante da 4ª Região Militar do Exército, general de divisão Henrique Martins Nolasco Sobrinho, excelentíssima senhora presidente eleita da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Nelly Aquino, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Couto Terrão, excelentíssimo senhor terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago, a minha mãe e meu pai Maria Lúcia e Ricardo Zema. Cumprimento a todos os representantes de entidades, amigos, amigas e familiares presentes neste momento tão importante. Senhoras e senhores, o resultado das últimas eleições significaram para alguns uma surpresa, mas quero afirmar aqui que o eleitor não dá recados, ele decide, e decidiu nas urnas realizar uma reforma política que há tempos as ruas pedem, mas que até então não havia sido colocada em prática. Foi através do voto livre que o eleitor mineiro escolheu as pessoas que o representarão nos próximos quatro anos, que horas se iniciam, assim como demonstrou que deixará para trás aqueles que insistirem nas práticas do passado. Esse voto, senhoras e senhores, significa a escolha por um novo modelo de exercício da política, uma atividade que é nobre por natureza, à medida que expresse a defesa de interesses coletivos e difusos. Essa é a política do bem, a política que deve ser exaltada e levada adiante para enfrentarmos as dificuldades que a atual conjuntura representa. A manifestação do eleitor mineiro, procedida nas urnas, demonstrou o desejo pela mudança de postura, de atitudes e, principalmente, pela busca do respeito da ética e da seriedade com os recursos públicos. Um amadurecimento político e democrático que permite reunir as condições necessárias para realizarmos uma nova forma de gestão e uma nova maneira de exercer a política. Como muitos já sabem, sou formado em administração, trabalho desde os 11 anos de idade e sempre busquei o crescimento profissional e pessoal, meu e de quem esteve ao meu redor neste caminho. Foi com esforço, dedicação e trabalho que consegui fazer o nosso grupo empresarial crescer ao longo desses anos, de modo que me permitisse, inclusive, sair de sua direção para aceitar o desafio de me dedicar ao bem comum através da política. Nunca havia concorrido a um cargo público. Passar por uma campanha eleitoral nunca esteve nos meus planos de vida. Mas, após muita reflexão, aceitei o convite do Partido Novo para ser candidato ao governo de Minas Gerais, por entender que as pessoas de bem não podem se eximir da responsabilidade perante a sociedade em que se vive. O espírito público deve ser exaltado. É este espírito, independente de partido ou posição ideológica, que deve guiar os representantes do eleitor mineiro. É este espírito público da coletividade que nos trouxe até aqui, senhores e senhoras. É com ele que os mineiros contam para sairmos do grave momento de crise que vivenciamos. A situação do nosso Estado é de falência. A falta de austeridade dos últimos anos levou o governo de Minas a um ponto sem volta. A previsão de déficit nas contas correntes ultrapassa os R$ 30 bilhões em 2019 e, se nada for feito, passará de R$ 100 bilhões nos próximos anos. Nesse momento, temos, todos nós, a responsabilidade de assumir que serão as ações tomadas no presente que poderão ou não garantir o futuro de nossos filhos e de nossos netos. Por isso, peço a todos, deputados e deputadas, com a devida deferência, que tenham consciência da gravidade da situação e reflitam a respeito sempre que um projeto entrar em votação aqui nesta casa. Somos... Somos 22 milhões de mineiros. Somos 853 municípios. Temos quase 600 mil quilômetros quadrados de área total e dez diferentes regiões, todas, sem exceção, com demandas históricas e urgentes. Dialogar com transparência, a fim de distinguir o que é importante daquilo que é fundamental para poder avançar e garantir um Estado que promova maior prosperidade e um melhor ambiente para quem trabalha e quer trabalhar serão desafios que teremos de vencer juntos. Fato que não tem a ver com ideologias, mas com o pragmatismo de que ou fazemos as mudanças necessárias ou, muito em breve, a situação será ainda pior, para não dizer impraticável. Por isso, o único caminho que nos resta é o da ação. Estamos em um ponto de virada em que Minas e os mineiros carecem de respeito e responsabilidade e será respeitando as leis, a liberdade, os recursos públicos e as pessoas que nosso Estado poderá novamente ser respeitado. Obrigado. Precisaremos de paciência, persistência e, principalmente, união. União em torno de um mesmo projeto. União de todas as forças, poderes e pessoas pelo futuro de nós, mineiros. Este deve ser o ideal que nos unirá nos próximos anos. Passaremos por tempos difíceis em que reformas administrativas e fiscais terão de ser levadas adiante, para que os servidores possam receber seus salários conforme determina a lei, o mais tardar até o quinto dia útil do mês seguinte, para que as prefeituras possam voltar a receber os valores que têm por direito. e para que possamos ter condições de investir no que deve ser as prioridades do Estado, que são segurança, saúde, educação e infraestrutura. Para isso, senhoras e senhores, deixo aqui o convite de assinarmos juntos um acordo tácito, pelo bem de Minas Gerais, pelo espírito público que nos une, pela forma republicana de se fazer política. Um pacto por Minas, com a união de todos, legislativo, judiciário, ministério público, executivo, imprensa, federações e entidades representativas de classe e da sociedade mineira, em busca das condições que possam permitir que Minas retome o seu caminho, levante novamente a sua voz e volte a ser um Estado forte, atrativo de investimentos, gerador de empregos e renda, com a qualidade de vida necessária para que possamos resgatar a confiança e o orgulho inerente aos mineiros. Nesses próximos quatro anos, temos todos nós a oportunidade de quebrar paradigmas e formar uma aliança histórica, o compromisso de sair da crise e escrever um novo capítulo do nosso Estado, com os nomes dos senhores e das senhoras, como parceiros que ajudaram a construir no presente o futuro de Minas Gerais. Propomos um modelo de gestão diferente para termos uma Minas mais eficiente, uma gestão ética, responsável e, principalmente, que dará o exemplo. E a primeira e mais fundamental atitude a ser tomada é reduzir despesas, cortando na carne. Por isso é que os mineiros esperam de nós. E é para isso que estamos aqui, para fazer as mudanças que, com voto livre e democrático, o mineiro escolheu como destino. A oportunidade de demonstrar que o seu voto não foi em vão está aberta e demanda por novas atitudes. Como disse um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, o mineiro de Cordesburgo, Guimarães Rosa, a vida exige coragem. E é com esta coragem que enfrentaremos os desafios e iremos superar as dificuldades. Com o apoio dos deputados e deputadas dessa Casa, Minas sairá desta crise maior do que entrou. É isto que o novo governo de Minas se propõe. E é este pacto por Minas que propomos com deferência e respeito às senhoras e senhores. A oportunidade de construirmos essa nova história está colocada e clama por vossas lideranças. Para tanto, renova o pedido de união, paz e diálogo. Com o espírito público, fé e muito trabalho, faremos um governo eficiente e teremos uma Minas Gerais diferente. Muito obrigado e feliz ano novo. Aplausos Aplausos Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Adal Cleber Lopes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Roseu Romeu Zemaneto. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brante. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembagador Nelson Messias de Moraes. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. Excelentíssimo senhor defensor público do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Belo Horizonte, Paulo Lamac. Prefeito em exercício. Excelentíssimo senhor comandante da 4ª Região Militar do Exército, general de divisão Henrique Martins Nolasco Sobrinho. Excelentíssima senhora presidente eleita da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Nelly Aquino. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Cous Terrão. Excelentíssimo senhor secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arley Santiago. A posse de Romeu Zema e de seu vice Paulo Brante pronuncia um momento de intensa renovação expressa pela vontade dos eleitores e da população de Minas Gerais no esforço para superar uma grave crise presente não só no Estado, mas em todo o nosso país. Este parlamento, também em parte renovado, está pronto para continuar exercendo as suas responsabilidades, atuando como interlocutor permanente da sociedade. pode ter certeza, governador, que aqui Vossa Excelência vai encontrar uma Assembleia Legislativa parceira e sempre construtiva. Aqui convivem histórica e democraticamente membros dos mais diversos partidos, expressando as mais variadas posições ideológicas escolhidas pelo voto popular em Minas Gerais. Nos próximos anos, torna-se necessário o entendimento e o compromisso de todos pela realização da vontade do povo mineiro expressa no resgate de um sonho que reafirma os nossos melhores valores. Confiamos que teremos um futuro melhor com Minas Gerais sob um comando novo eleito pela maioria dos membros e a população de Minas Gerais. Muito obrigado. A presidência manifesta às autoridades e os demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e cumprindo o objetivo da convocação encerra a reunião declarada encerra a primeira sessão legislativa extraordinária da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Levanta-se a reunião. Pedimos aos senhores e senhoras que permaneçam em seus lugares até a saída do governador e do vice-governador deste plenário. Convidamos a todos para de pé acompanhar a saída do excelentíssimo senhor governador Romeu Zemaneto e do excelentíssimo senhor vice-governador Paulo Eduardo Rocha Branche que passarão por uma ala de cadetes do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. A gente está acompanhando a posse do governador Romeu Zema o presidente da Assembleia deputada da Oclever Lopes acabou de declarar o encerramento da sessão legislativa extraordinária agradeceu aos presentes e agora tanto o governador eleito Romeu Zema quanto o vice Paulo Branche saem agora da Assembleia e passam pela cúpula de aço dos cadetes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais o cadete é o aluno militar que busca o acesso a seu oficial a cor vermelha do uniforme e lembra a cor da brasa do fogo com a concentração de respeito e estima utiliza o tradicional uniforme vermelho cor internacional dos bombeiros que relembra a brasa e o fogo os cadetes formam a cúpula de aço e empunham o espadinho Dom Pedro II que simboliza a honra e o respeito do cadete do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais agradece a todos os colaboradores a sua participação neste evento um bom dia a todos muito obrigado pela presença Então a gente acabou de acompanhar a cerimônia de posse do governador eleito Romeu Zema aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Minas nesse momento os convidados estão saindo acreditamos que todos vão se dirigir a cidade administrativa onde daqui a pouquinho estava marcada para as 11 horas mas provavelmente acontecerá com atraso que é a cerimônia de início da gestão onde ele vai dar posse ao secretariado e conversar também falar para o secretariado a expectativa dele para esse novo governo Marco Antônio Soalheiro está aqui do meu lado e a gente vai comentar um pouquinho do discurso do Zema que aconteceu agora há pouco um discurso de austeridade um discurso de mudança o que você percebeu eu achei ele um pouquinho emocionado também em um determinado momento quando ele falou dos pais dele ele ficou bastante emocionado o que você achou? O principal destaque desse pronunciamento feito pelo governador Romeu Zema em sua cerimônia de posse no cargo máximo do Estado é um pedido um apelo por união entre as diversas forças políticas de Minas Gerais e os poderes constituídos no sentido de apoiarem reformas administrativas e fiscais que o governador pretende implementar como marcas de sua gestão o governador entende que sem essas reformas o Estado não conseguirá vencer a crise financeira na qual se encontra e fez essa conclamação de que as lideranças políticas e institucionais do Estado superem divergências ideológicas e possam trabalhar unidas em prol de uma agenda legislativa que favoreça uma recuperação do Estado do ponto de vista financeiro Daqui a pouco a gente volta aos nossos comentários aqui Marco a gente viu há pouco as imagens da saída dos convidados aqui do plenário da Assembleia Legislativa onde aconteceu a cerimônia de posse do governador Romeu Zema a gente vai agora ao espaço José Aparecido de Oliveira onde a repórter Priscila Cunha está lá e tem também fala dos convidados Priscila Olá Andréa Zaguri estamos aqui de volta a ouvir alguns prefeitos que começam a deixar a Assembleia estou aqui agora com Luiz Vilela vice-prefeito da cidade de Três Corações no sul de Minas Luiz o que você achou da fala do governador? Fiquei muito feliz o governador vai assumir com muita austeridade com uma nova administração visando o bem-estar da população mineira que realmente voltou confiando no novo uma mudança para Minas com mais austeridade com uma administração melhor visando normalizar os repassos para os municípios Essa é a principal questão para vocês gestores municipais? normalizar os repassos para as prefeituras é essencial nós atrasamos oito dias mas para pagar o décimo terceiro nós pagamos dia 28 Três Corações está em dia com os servidores mas as obras necessárias a melhoria da saúde a melhoria da educação nós dependemos desses recursos do estado de Minas para realmente a prefeitura estar em dia Quanto o estado deixou de repassar ao município de Três Corações? Em torno de 20 milhões de reais faz muita falta para Três Corações eu acho que nós precisamos negociar depois com o governador para que repasse parcelado esperamos se Deus quiser que ele consiga melhorar as finanças do estado para que as prefeituras possam receber o que é de direito O governador chegou aí a Três Corações ou na campanha ou depois de eleito? Ele foi a Varginha que é 30 quilômetros muito próximo a Três Corações e fomos lá recebê-lo e esperamos agora como governador recebê-lo em Três Corações Os senhores fizeram questão de vir à posse para que? É justamente para homenagear e dar o apoio que o governador merece um governador dinâmico administrador tenho certeza que Minas Gerais sairá muito bem nas mãos de Romeu Zema Certo, muitíssimo obrigada André Zaguria com você eu fico por aqui daqui a pouco a gente volta falar com mais alguns prefeitos que começam a deixar o plenário aqui da Assembleia Legislativa é com você Obrigada então Priscila aqui no plenário também a movimentação já está se diluindo a maioria dos convidados se dirige agora à cidade administrativa onde haverá uma cerimônia também lá o governador eleito Romeu Zema já seguiu para lá para dar posse ao novo secretariado e a gente vai seguindo aqui agora com as nossas conversas aqui no plenário a gente recebe então a deputada eleita Laura Serrano do partido novo que é o partido do governador Romeu Zema e a gente vai conversar um pouquinho Laura no discurso há pouco do governador nos pareceu assim que ele quer a união ele quer que Minas se una de alguma maneira para tentar resolver os problemas gravíssimos principalmente na área da economia a serem enfrentados e aqui na Assembleia o presidente da Uclever Lopes manifestou boa vontade manifestou que a Assembleia vai ajudá-lo você como nova deputada como é que vocês vão tentar articular também com outros parlamentares para apoiar as ideias do Zema Bom é sempre necessário muito diálogo e a gente sabe que os tanto os novos parlamentares quanto os parlamentares que estão em mandatos seguintes a gente acredita que eles vão ter uma sensibilidade a esse pedido dos mineiros a gente sabe que na verdade a própria eleição do Romeu Zema veio como uma uma necessidade dos mineiros de mudança e de união de todos os poderes para a gente conseguir de fato fazer as transformações que Minas Gerais precisa para sair dessa crise para conseguir pagar o funcionalismo público em dia para poder fazer os repasses que os municípios têm direito então acho que que esse essa esse clamor vem da população não é só um pedido do governador ou um pedido né do presidente da Assembleia mas sim uma necessidade que a própria população vem colocando Vocês já iniciaram negociações com outros partidos porque o Novo elegeu três deputados né vocês são três deputados aqui vocês já tiveram encontros com outros partidos ou pretendem ter que o Novo